Percival, o pessoal avisou que ele tá chegando aí, hein? Tá, tá chegando, olha. Ele não sabe o carro que nós preparamos pra ele, exclusivo. E olha aí o carro dele. Tá, chega num carro preto, ó. Ele não quis entrar na garagem, não, olha lá. Ele quer ver o que estão fazendo com o carrinho querido. Olha, parou do lado. Acabando de vir pra, surau. Vim pra o quê? Tá fazendo o quê? Eu passei uma... É que a cena que o pessoal deu pra me passar, eu passei... Por que mandou parar na garagem? Eu tirei porque falou que era pra limpar, que o senhor ia chegar de tarde. Limpar? Mandaram limpar que o senhor ia chegar... Me chamaram, mandaram vir limpar que o senhor ia chegar de tarde. Tá aqui comigo. Ó, o senhor. Tá dando ré lá, ó, pra você dar o... Ele foi conferir o que o senhor tava fazendo com o carrinho querido dele. Olha, tá desconfiadíssimo. É, né? Tá. Ele não gostou do lavador lá. Não. Foi o carrinho. Sai do carro, sai do carro. Olha o que ele veio lá. Foi ver rapidinho o que tá acontecendo. O senhor é o... É o motorista. Que motorista? Desculpa, é o... Olha lá, lá. O principal. Sim. É o da televisão, não faz problema. Não faz problema. O rapaz que é o que... Ele tirou o carro e dirigiu o lugar e foi... Tá voltando, tá voltando. Eu fui passar a cera que mandaram passar. Eu saberia do que se trata, exatamente. E aquela mancha lá, tá doendo no coração dele, burro. Mas é a cera que mandaram passar, agora eu só vou tirar. Por que a porra que apareceu no carro? Não, não, tentar. Não, tô tentando tirar, tô tentando tirar. Tá piorando. Mas eu vou... Eu vou passar um produto aqui, sabe por quê? Eu tô... Tinta por baixo, não é da cera. Tem cara, é teu, não é? Tem cara de desalento, né? Esse é o meu. É o teu, né? É o meu. Não tá gostando nada do que ele tá vendo. Não vai querer ensinar o rapaz do que tá limpando com o que faz. Ele não tá provando nada, olha. É o desgosto puro. Pô, espera. Tito, tem uma segurança. Eu mostrei pra ele isso daqui, ele falou pra mim que era a tinta de baixo desse carro, porque ele foi de milhão batido. Um carro de sodor, hein? Ele não é de carro. Se eu pudesse, eu te avisaria, mas não posso. Essa é a nossa operação, um lavar jato. Eu não vou manter isso em cima. Então, mas eu uso essa cera. Um rapaz que eu dirijo pro senhor... Ele tá bravo, Gugu. Só que eu uso... Olha caramba! Essa cera, eu uso essa cera, senhor Datena. Sempre nos carros, nunca dá problema, Datena. Nunca dá problema nisso daqui. Ele tá te andando na cama, tá? Ele tem que ficar de texto. E quando ele fecha o olho assim, né? Olha lá. Ele não olha lá. Ih, já disse algo que a gente não pode reproduzir. Ele fala, não. O teu carro quer vender, dá em casa. Para de andar, tá nervoso. Olha, não para de se mexer, tá em dócil. Olha a carranca. Sabe o que é, senhor? É que esse peço... Tá muito bravo. Não, mas não é que tá... Esse carro, eu tenho certeza que é de leilão. Eu tenho certeza que ele é batido. Ih, abraço. Ih, 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 ih. Mas o cara não fazia o máximo possível. Não deu ser uma segurança? Não foi o que eu quis fazer, viu? Caramba, mas esse segurança que chegou não é o nosso, não. É o segurança do condomínio. Ele solta a tinta. Ele solta a tinta, entendeu? É por isso, ó. Consertar. Eu vou consertar. Quem é que esse cara aqui? Eu vou consertar. Pra que consertar? Pra que mandou você ficar? Eles não se conformam, Gugu. Eles não se conformam do que fizeram com o bem amado de mim. Aí depois eu vou mandar um cara aqui pra consertar. Tranquilo, vai dar tudo certo. Eu vou ligar lá na empresa pra falar que o senhor tá achando. Foi uma cena que eu passei aqui, mas eu vou passar aqui. Ô, meu Deus do céu. Ele entrou dentro de casa. O que será que ele foi fazer? Olha, se não sair de lá com uma escopeta. Tá muito bravo. Eu já levei na linha primeiro armado, não? Não. Não, não. Não tem perigo, não, dele? Não, não. Mas ele tem uma reserva especial aí dentro de casa que ele nunca sabe. Eu não falei? Ele tá saindo aqui, ó. Acho que era a tinta aqui, ó. Tá saindo, ó. Por baixo da lataria. Carro. Esse cara de televisão pega carro batido, pega carro usado e acha que... A gente do Leilão Reforma e acha que é o bambambam da situação. Você é topo? É que... Tá saindo? Não, já tá. Mas já tá saindo sim, senhor Roberto. Aqui é o seguinte. Esses carros de leilhão reformado, ele tem a tinta por baixo mesmo. Eles reformam e quando reformam... Ih, voltou. O pessoal voltou com uma sacola. Quando reforma esses carros de leilhão, senhor Roberto, aí acontece esse. Esse é teu? Não, esse daqui é... Esse é da empresa, pelo amor de Deus, senhor Roberto. Esse é da empresa, não. Pelo amor de Deus, senhor. Ó, eu tô tirando pro senhor. Esse daqui... Tira. Eu já vou pra lá. Deixa eu explicar pro senhor. Tira. Eu tô tirando, por quê? Ele vai sair a parte de baixo, ele vai sair o fosco de baçar, por quê? Porque carro de leilhão, quando bate esses carros reformados, ele dá isso. Porque os pessoal... Tá vendo a hora? Tem três minutos. Tô contando. Vou ficar sentado. É que você tem nessa sacola, caramba. Acho que ele trouxe um material de limpeza lá, velho. Vocês compram carro de reforma e reforma e acham que... Bom, eu passei a massa que eles mandaram passar. Agora, eu tô tentando tirar... Só que eu não sabia que ia causar isso, um carro velho. Carro velho. Não, carro velho não. O carro é reformado novo. O carro é reformado novo. Só que... Só que é carro que foi comprado em leilão. Pessoal, vocês costumam fazer isso, pode ver. Aí eu passei aquela... Tá vendo ali? Ali tá meu instrumento de trabalho. Tá, mas é que eu vou... Ó, todo o carro que a gente... Tá aqui morando. Todo o carro que a gente... Todo o carro que a gente pega aqui... O que é carro de batido? Não foi reformado? Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Você sem a bestalhada não, né? Tira. Eu tô tentando fazer o... Três minutos. Ó, já liguei pra empresa, ó. Já liguei... Ó, como é, ó, Sr. Roberto. Faltam dois. Tá. Ó, Sr. Cabrini, deixa eu... Tá bom, vai aí, ô filho do da terra. Não, mas eu não quero... Ó, ó, aí, tá vendo? Ó, ó. Era a massa aqui... Tá arranhando o carro todo. É a massa... Isso, Sr. Roberto? Eu confundi o Sr. da terra. Ele vai pegar essa cola de novo lá, ó. Eu tô confundindo. Ó, esse carro não é... Ele dá em treta, não é mesmo. Eu quero ensinar o rapaz a limpar o carro. O negócio de ferramenta tá ali. Vamos, rapaz, com isso, meu pai. Eu tenho que trabalhar. Puta vida, eu já vi tanto carro. Eu já vi o pessoal compra carro, vai dar nisso mesmo. Eu já falei pros caras, ó. É isso, mas é novo, rapaz. Pode mandar agora os nossos seguranças lá, vamos ver. Mas eu posso saber esse produto em todo quanto é carro. Nunca aconteceu isso, ó, 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 ó. Ele tá desacorçado. Nunca aconteceu isso. Olha a cara dele, meu irmão. É o desalento em pessoa. Não conta. Bom dia. Chegou, chegou as seguranças lá. Foi até bom vocês chegarem, sabe por quê? O que tá acontecendo aqui? O que o cara fez no meu carro? Aí, ó. Tá reclamando de segurança. Ele vem pra cá. O rapaz colocou o... Vai querer abrir um B.O. Aí o rapaz que tava na televisão lá, falaram que é da televisão. Aí eu... Tem que limpar. Ó, aí eu passei o carro reformado, o carro é batido em de leilão. E aí aconteceu isso daqui, ó. Falta um minuto. Feio? Não, mas peraí. Essa tinta sai? Isso sai? Não, não é tinta. Isso daqui é massa pra poder polir. Eu tô passando pra poder polir. Só que quando eu comecei a passar, a tinta descascou. Não, mas isso demora, por favor. Não, mas a tinta descascou. Ó, vocês vieram aqui. É bom que vocês vieram, sabe por quê? Como ele falou aqui da televisão, achei que era da Tena. Ele falou que era... Aí ele falou pra mim que vai riscar o carro da empresa que eu vim fazer. O que eu tô passando aqui é a tinta. Entendi. Pode passar. Entendeu? Não tem culpa. Essa é uma massa que eu passo. Passa, por favor. Isso sai? Não. O que ele vai ligar pra alguém? Não, aqui. Ele tá... Olá, lá. O senhor Marcelo, os... É o Marcelo Reza. Os condôminos estão reclamando de alguma confusão aqui. É confusão, é isso. Então, vai. Eu vim e limpar o carro. Manda ele limpar. Mas essa empresa você sempre usa? Eu nunca... Eu nem sei o que... Olha. Apareceu 40 segundos. Eu vou te mostrar... Eu vim e limpar. Eu vim e limpar o carro que mandaram vir limpar. O senhor Cabrini. Já passaram os três minutos. Olha a moça. Mas, ó, eu tô limpando aí. É só que ele tava me agredindo... Assim, verbalmente. Verbalmente. Me agrediu, me chamou de idiota. O senhor agrediu ele, senhor Marcelo? Ele me chamou... O senhor vai ter o mesmo. Ele me chamou de idiota, me chamou de idiota. Ó, vamos fazer uma leitura labial do Marcelo. Tá. Ó, tá. Vocês vão ver só, aqui é cachorro grande. Você não vai ficar assim. Tirou uma faca. Nossa, o bicho tá feio. Eu sou o Marcelo. Isso é empresa. Isso é terra da empresa, senhor Marcelo. Caramba. O senhor pode continuar. Aí, ó, aí, ó. O senhor, o senhor, o senhor... Vai ser. Ah, aí, ó. Vai, 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 ó. Só porque eu penso que é da televisão, que eu sei que é... Ah, mas eu vim, ó. Eu vim e passa por... Agora o cara fura o pneu do carro. Fura o pneu do carro que é da empresa pra me ferrar por causa dele. O cara mandou vim para o tratorinho e for no carro. Não sei o que é o carro. Você é o Marcelo de Rezende, você é da Atena, você é Cabrini. Eu não conheço. Agora o que o cara faz aqui, ó. Agora vai e fura o meu carro. Agora vai e fura o meu. Fura o pneu do carro da empresa lá. O que eu vou fazer? Quero saber. Você quer um gásar mesmo, esse aqui? Tá bem? É, ó, aqui, ó. O Marcelo Cabrini, aí ficou aí, ó. Não, não, não. Que que é? A licença que eu vou falar. Me ferrou. São as autoridades. É, sim. Mas é bem feito o que acontece com esse daqui, porque ele é... Se não gosta de se meter, leva o cachorro. Precisa tomar banho, minha senhora. Tão feio. É por isso que você é estúpido mesmo, né? Chegou a nossa atriz vizinha, ó lá, lá. Só quer castigo, mano. O cabrinho me chamou de filha da terra, me chamou sabe por quê? Gente, você tem que resolver isso aí. Vai mudar a identidade. Ô, senhor Marcelo, o que é isso aí? Olha o carro aí. Me dá licença aí. Ele é o... Deixa eu te chamar. Deixa eu te chamar, por favor. Ele não dá atenção para o jovem do terminal, ele é assim mesmo. Deixa eu te chamar. A vizinha está... Está descendo a leia dele, olha lá. Não devia ter... Olha, olha, ele é do carro da empresa. Não devia ter... Ele é do carro da empresa. Ele está reclamando que a casa dele aqui é uma barca... Você aqui sempre é pronta para uma barca. Eu sou... Senhor Marcelo. Você falou comigo uma coisa que eu estou limpando o carro do senhor, que é o carro do senhor. Eu fico para limpar. Passei o que mandaram, agora envia aqui. Você que está acostumado a caméria, você está acostumado? O senhor vai estar dizendo que sempre tem coisa... Eu sou novo aqui, né? É segurança novo. Mas o que está dizendo é que o senhor... Trabalho. Mas ele está dizendo que o senhor está o tempo todo aprontando confusão aqui. Como chama esse carro? Esse carro é batido, olha. Como chama esse cachorro? Esse carro é batido. Não mude de assunto, não. Tá bom, mas como chama o cachorro? O nome dele é tu, você vai querer processar ele também? Como é o nome dele? Calma, amor. Você tá... Calma, calma. Quer processar ele também? O limpador, se você passar uma palha de aço aqui, não sai mais rápido? Eu tô passando, só que ele chegou me ofendendo. Ele chegou me ofendendo e chegou a falar que... Eu tô calma, é que eu também não me enxame. Olha, olha, 43. Oi, base, oi, base. Eu não tava limpando. Quando eu der 48, eu volto em ação. O senhor Marcelo, vou dar uma atençãozinha aqui. O senhor tem que fazer uma roupa. O senhor Marcelo, por favor, tem que fazer uma roupa. O senhor Marcelo, eu tava limpando, eu fui para novo. Vim aqui, eu tô tentando fazer, tentando limpar. Nossa, pra eu provar aqui, ó. Tá saindo, olha por baixo a tinta. Eu sei, isso aí. Qual que é o seu lado? Qual que é o seu lado? Marcelo, Marcelo, eu já trabalhei com isso. E se você pegar um removerador aqui, ó. O meu removerador! O senhor não tá com pressa? Só que tá saindo. Pega o removerador e passa aqui, ó. Ô, o senhor Marcelo. Ele chamou de ignorante, ele chamou de otário e ainda furou o pneu do carro da empresa. Não, então, isso não pode acontecer. Como é que vai ficar o pneu ali, Marcelo? Coitadinho, meu. Pô, o senhor é um mistério. O senhor Marcelo, nós vamos ter que multar o senhor. Aí, ó. Tá saindo da parte de cima. Tem uma pontinha ali que passa. O senhor me chamou de otário e safado. Sabe o que acontece? Aqui no condomínio tem multa, viu, senhor Marcelo? Você sabe disso? O senhor não podia ter furado o pneu do rapaz. O senhor Marcelo? Você trabalha aqui? Eu trabalho aqui. Pode, eu sou testemunha. E ele vai entrar dentro de casa. Não, não. Lava ele com a sacola. Lava ele com a sacola. Quem ensina essa sacola? Ele quer ensinar o rapaz a arrumar o carro. Dá segurança. Não, o senhor não pode fazer isso. Como é que o senhor vai fazer isso? O senhor não pode. O senhor vai estar agredindo o nosso. E eu não vou me encher um músculo. Nossa, você não está queimado. A senhora está brincando. Fala baixo. É, é, é. Você que gosta de ouvir. Fala baixo, eu falo baixo. Nós não podemos essa confusão aqui. Tem que acabar, gente. Vamos resolver isso aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tomar a frente, ó. Vamos fazer o seguinte. Limpe isso amanhã. Pronto, amanhã você limpa isso. Guarde essas coisas. Duas minutos. Se você não resolver, eu vou começar. Não, o senhor não pode furar pneu do carro da gente, senhor Marcelo. O senhor não pode achar que o senhor é o dono da verdade. Só que o senhor faz televisão. Eu não sei nem quem ele é. Ele, 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 ninguém chamou ele aqui. Chamou, Percival. Chega de um jadeiro, né? Mais um pouquinho, senhor. Olha, olha só, olha só. Mais um pouquinho. Ele está gostando. Ele tem. Vou passar o removedor. Olha que senhor, ele vai entrar, hein, Percival. Vai fazer furar a cara de coisa. Essa sacola, vamos depois perguntar. Vamos lá, Percival? Vamos lá. Vamos lá. Vamos furar, eu pensei que ele ia furar. Eu pensei que ele ia puxar a faca pra... Ele puxa a faca. Não, 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 não. Não, 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 não. Ei, ei, ei. Marcelo, calma, Marcelo. Calma, Marcelo! Calma, Marcelo! Calma! Fica comigo! Eu furo o pneu! Não, não tenho nada a ver com isso! Deixa quieto! Falou que é vingança dele! Deixa quieto! Eu ia furar os pneus todos! Eu ia fazer aquele também! O que você tinha da sacola que a gente não sabe? Era a ferramenta para acabar com a graça! Eu ia fazer assim! Eu ia furar os quatro pneus! Depois eu ia furar o carro! Não! Não foi isso não! Ia ser assim! Marcelo, o principal falou sim! Eu não fico nem nervoso! Eu vou resolver! Aquela mulher ali! Que vem! É, tu acha que você é engraçado! Eu acho! Mas eu não reage! Você é besta! Você é bestalhado! É igual limpa! Essa é uma josta! Ideia do principal! Você sacaneia ele todo dia! Quer dizer... A pegadinha do além! O bigode dele! Eu jogo com tudo! Você sacaneia ele todo dia! A mulher diz que eu faço orgia! Eu faço orgia! Eu vivo sozinho! E a segurança! Prestar amanhã! Deixa eu ganhar pra fazer o que? Pra quebrar! Todos os dois! Vocês saíram na hora certa! Eu nem brigo! Eu não brigo! Pô! Foi a vingança do Percival! Ô Marcelo! É! Mas ó! Eu demorei pra chegar esse dia! Ó! Agora! Agora não é comigo! Agora você é limpa! Porque agora mudou o assunto! Agora é ali ó! Agora é com o seu Gugu, seu Percival! O outro vem aqui em casa de manhã e diz assim! Deixa lá na porta! Pra... Pra ajeitar e tal! E vai! Meu Deus! Volto! Eu digo! Mas que diacho do carro todo! E quem é esse demente que tá aqui? Aí eu digo! Bom! Mas eu não sou de me exaltar! Não! Não! Me exaltar não! Eu só vou resolver do meu jeito! Cada vez que eu vou te dar 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos... E eu vou destruindo outro! Ah! Que felicidade! Agora nós temos uma cúmplice nessa história! Quem é? Você não tem uma moça que trabalha com você? Didi! Só podia ser! A Dina! Apresenta ela pra gente! Vamos lá! Vamos lá! Vou levar as pacas! Ó! E pra provar pro pessoal que tá em casa, né? Vamos tirar! Ó! Tira, né? Ó! Não sai! Pra onde eu vou? Não sai! Não, e o cara? O carro é de leilão! Eu disse! Que diacho desse cara! Será que ele é maluco? Ó! Vocês quiscaram o carro! Quiscaram o carro! Você tira, hein, bichão! Eu vou te buscar! Vamos lá dentro! Vamos lá! Velão! A gente trouxe um presente pra Dina! Pra Dina? É, pra Dina, claro! Eu ia furar o carro do ônibus! Que sorte que vocês apareceram! Eu já tinha um pneu! E depois eu ia posto de segurança! Eu queria ver! Entra! Tem faixa bom! Essa que é a Dina? Essa é a Dina! Oi, Rodina! Tudo bem? Você acha que você tem graça? Eu? Porque você é engraçado! E onde que o senhor pegou essa malinha? Eu peguei! Peguei lá no negócio! Debaixo! Tô tentando! Vá! Eu ia furar o carro do homem! Toda! Que vergonha que eu andou! Você vê? Mexeu com o carro dele! Tá vendo? É! Tem um soldó com esse carro? Não! Ninguém pode nem passar na garagem! Verdade! Verdade! Se não tiver de olho lá! Não pode passar ninguém na garagem! Ô, Dina! Vem cá! Que a gente quer fazer uma brincadeira aqui! Pra ver se você fatura uma graninha! Quer? Você quer? É! O dinheiro não quer demais! Não quer demais! Sempre bom! Vamos descer? Vamos! Mas nesses anos todos de programa, ao vivo principalmente, você nunca sentiu mal? Nunca? Teve uma vez! Teve uma vez! Teve sempre! Uma única vez! Rapaz! Me deu uma vontade de número 2! Ah! E eu pensava assim! Meu pai! Meu pai é teno! O que que eu faço? E o negócio que tava no ar era curto! E sabe aquelas coisas incontroláveis? Aí eu disse pros meninos! Meu filho! E emendo uma coisa! E emendo uma coisa na outra! Ninguém vai entender o que que tá no ar! Mas eu vou entender o motivo! E se eu não voltar a tempo, boto o Percival em pé pra lá! E foi uma correria! Eu nunca fui! Parece aquelas coisas que você tem incontrolável, tá no meio da rua! Aí resumo! Essa foi a única vez! No ano passado, por sinal! E programa doente já fez? Já fiz! Eu também já fiz! Eu já fiz também! Gripe, febre... Eu tenho uma história! Um dia eu pego dengue! Você pegou dengue? Dengue! Dengue é mais ou menos o seguinte! Já pegou dengue? Não! Eu sei que é o Kiofa Ville! Tá cheio! Mas eu vou te explicar o que que é dengue! Pra que quem nunca pegou vai aprender agora! Dengue é o seguinte! É você andando numa viela! Certo? Só tem você e um cara vindo de lá! Tá! Quando o cara vem de lá, o cara tá zangado! E você olha pra ele e diz assim! Neguinho enjoado você hein! É o Mike Tyson! Ele acabou de brigar! Aí eles te dão a coça! Essa é a dengue! Ô Dina! Alguma vez você viu o seu patrão? Triste! Triste? É! Já! 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 Por que que ele tava triste? Ah! Quando ele machucou o joelho! Ah! Machucou o joelho! O que que houve o joelho? Você não sabe! Não! Vou te contar! Eu fui! Eu fui no enterro do pai de um sujeito que você conhece! Pai do Helio Vargas! Sim! Helio Vargas é um diretor artístico! Que hoje está na Globo era da Band! Aí quando eu cheguei tinha muita gente! Eu tinha que sair porque eu fazia um programa amagravado! Chamava Tribunal na TV! Quando eu saio! Tem um resvalão! Meu pé prende! O corpo gira! E o pé fica! Quando eu vi! Eu caí! Eu olhei! O joelho tava aqui! Olha! Olha o corte que tinha! Você fez uma cirurgia? É uma cirurgia! Cinco horas e meia! O que é isso? Cinco horas e meia! Aí! O joelho veio pra cá! Eu ignorante! O que é que fiz? Continua andando! Não! Não dá! Eu respirei! Botei a mão no joelho pra cá e puxei! Pá! Quando eu puxei! Eu desmaiei! Quando eu desmaiei! Quando eu voltei a mim! Tinha um monte de mulher de preto! Tudo de preto! Eu disse! Vim pro inferno! Pensei que eu ia pro céu! Aí eu fui pro inferno! Tô de preto! Eu desmaiei de dor! Aí chegou o resgate! E o resgate me levou! E eu fiquei cinco horas e meia operando! Ali acabou meu casamento! Cama! Einstein! Cinco dias e... Cinco horas e meia de operação! E passo na cama! Passo na cama dois meses! Caramba! Na cama! Não podia... Fazia número um na cama! No início! Número dois na cama! Dali a dez dias! Eu ia pro banheiro do quarto que era em frente! Nesses... Quase sessenta dias! A minha ex-mulher entrou no quarto duas vezes! Não é possível! Juro! E eu não tô a condenando não! Porque eu não julgo ninguém! Né? Mas eu me senti muito solitário! Mas a minha filha era o meu objetivo! Eu precisava ficar ali! E essa dizia assim pra mim! Seu Marcelo, calma! Que na vida tudo passa! Eu me lembrei do Lulu Santos! A letra do Nelson! Tudo passa! Tudo sempre passará! E aí? Mas é uma solidão! Porque você tem uma casa! Tem uma família! E não tem ninguém! Se você me pergunta! Me diz uma coisa que te lembra esse momento! Eu te digo! O cheiro do perfume! Da minha ex-mulher! Saindo do quarto dela! Pra ir! Pra ir pro trabalho! Ou sair! É o que ficou de mim! É o que ficou! Foi o perfume! Como se fosse um rastro! Né? Que deixava um aroma no ar! Mas também deixava uma certeza no ar! De que aquilo ia terminar!